O nome desse senhor é James Harrison, um australiano de 78 anos de idade. Mas o que esse senhor tem de especial? Isso eu te conto já já em uma linguagem bem objetiva. Antes eu queria me apresentar para você que está chegando por aqui. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, tenho mestrado e doutorado em microbiologia e imunologia e te convido a me seguir nas minhas redes sociais. Se você gostar desse vídeo, te convido também a compartilhar as informações que estão aqui. Bom, antes de explicar quem é o senhor James Harrison, eu vou explicar uma manifestação que acontece em algumas condições chamada eritoblastose fetal. A eritoblastose fetal nada mais é do que uma incompatibilidade entre a mãe e o bebê que ela está gerando do ponto de vista sanguíneo, quanto ao sistema RH. Lembra lá do RH positivo, RH negativo? Pois é, quando uma mãe é RH negativo e está grávida de um bebê RH positivo, o bebê pode ser atacado por anticorpos da mãe e as hemácias do bebê são destruídas, o bebê pode nascer profundamente anêmico e em casos mais graves pode, inclusive, haver o aborto. Bom, essa condição requer duas pré-condições. Primeiro, a mãe tem que ser RH negativo e o bebê positivo. Segundo, a mãe tem que estar sensibilizada normalmente por uma gravidez anterior de um filho positivo. Isso porque quando a mãe é RH negativo, engravida do primeiro filho positivo, o primeiro filho nasce normal. Por quê? A mãe produz um tipo de anticorpo chamado IgM e esse IgM não consegue atravessar a placenta para atacar as hemácias do bebê que está sendo gerado. Entretanto, a segunda gravidez de um filho positivo, a mãe já estando sensibilizada, ela passa a produzir um outro tipo de anticorpo chamado IgG. E esse anticorpo chamado IgG consegue atravessar a placenta e aí acontece a eritoblastose fetal. Porque esse anticorpo IgG vai destruir as hemácias do bebê que está sendo gerado. E dependendo da quantidade de anticorpo, essa destruição de hemácias pode ser bem grave. Tá, eu entendi. Mas onde o senhor James Harrison entra nessa história? James Harrison, quando tinha 14 anos, teve que se submeter a uma cirurgia e precisou receber transfusão de sangue. E aí os médicos descobriram que ele tinha um sangue muito raro chamado RH zero ou RH nu. Ou seja, é um tipo de sangue quanto ao fator RH que tem pouquíssimos ou quase nenhum antígeno e que especialmente produz uma grande quantidade de um tipo de anticorpo chamado anti-D, anti-D de dado. Bom, o que é que acontece? Esse tipo de sangue é tão raro que cerca de uma em cada seis milhões de pessoas é que vão apresentar esse tipo de sangue. O senhor James Harrison, portanto, quando completou 18 anos de idade, sabendo da raridade do seu sangue, começou a adotar o hábito de doar sangue rotineiramente. E fez isso até esse ano de 2023. Passou 60 anos da sua vida doando sangue. Isso porque quem tem esse tipo de sangue, o plasma desse sangue, contém uma grande quantidade de um anticorpo chamado anti-D. E esse anticorpo anti-D é administrado nas mães RH negativas que estão grávidas do segundo filho RH positivo. E isso evita que os anticorpos IgG da mãe sensibilizada ataquem as hemácias das crianças. E as crianças podem nascer normalmente. Estima-se com cálculos feitos a partir das 1.200 doações de sangue que o senhor James Harrison fez ao longo desses 60 anos, que a quantidade de sangue que ele doou serviu para produzir anticorpos anti-D que foram administrados em 2.400.000 crianças em todo o mundo. Portanto, esse homem, além de ter um sangue de ouro, tem também um coração de ouro. Porque, consciente da raridade do seu sangue e da importância que esse sangue poderia ter para preservar a saúde de crianças, ele passou 60 anos da sua vida doando sangue. Que belo exemplo, não? Forte abraço pra você, boa noite. Se gostou, compartilha essas informações.